Oi gente Então gente, a gente tá aqui A gente vai Ali, né Então a gente trouxe um vlog da tarde, né Oi galera Gente, lembraram que o canal é de coreografia, mas Como é coreografia Mesmo assim A gente tá trazendo um vlog De vez em quando De vez em quando a gente vai trazendo Desculpa o sol, é pra virar bem Eu acho que o nosso canal Poderia ser É canal variado É de vlog, sabe, não é de coreografia E dois de vlog E tipo assim, de rico e de pobre Não, mas eu acho assim Não, assim é que a gente não é de coreografia, né Podia ser coreografia Mas pode ser tipo assim Gente, desculpa o sol no nosso rosto Porque a gente tá aqui Gente, foi o jeito que a gente Nessa tarde, a gente vai dar na farmácia Né Gente, é E aí A gente Eu peguei aqui o celular, gente Porque tá A câmera Desculpa Que eu já confundi Porque tá muito vento E tá muito sol Eu vou tentar mostrar pra vocês Aqui pra onde que a gente vai Peraí Aqui, ó A gente tá indo pra lá Gente, a farmácia é bem alentinha Porque é um pouco E a farmácia é mais ou menos Alente Então, gente A gente tá indo a pé Porque foi o jeito, né Não teve como ir de moto Por um pneu E a gente E a gente veio a pé Porque a Alza Que Como a gente veio a pé Então a gente vai pausar o piso Quando a gente tiver quase que pra nós A gente volta pro Mas não é bem ali Gente, é bem ali Assim Gente, a gente tá chegando lá Gente, agora ela vai gravar Vai segurar a câmera pra gravar Beleza? Pronto Gente, então A gente já foi lá E tipo assim A gente já tá voltando A gente tá muito quente, cara E é muito E ainda tá muito longe ainda Tá? Mais ou menos Então Vamos lá, né Gente Eu tava fazendo muito calor Gente, também Se vocês quiserem Gente, vocês que já tem vídeo Sobre como eu posso explicar Como Algum coisa E vocês querem que a gente Enquire alguma coisa Pra vocês Enquirem Seram Outro Sucesso E tal Você deixa aqui Bacinho Porque a gente vai Parabéns Beleza? Gente, eu já pedi Desculpa várias vezes Sobre o sal É por causa Gente A causa que a gente Sempre vi a pé Foi tipo Pinnincente Vamos dizer assim O que eu vou trazer Eu acho que eu vou trazer O canal daqui Desafio Gente, isso aqui é tipo Como se fosse um desafio Não, dar um sal desse Pelo amor de Deus Gente Estou chegando Gente Vai ser desafio Vai ser desafio Vai ser desafio De tudo Por exemplo É tipo de dança Eu vou profissional Desafio pra ela Ela vai ter que dançar No meio da rua A música Se eu escolher Oi, eu também vou Vou fazer pra ela E ela vai ter que dançar Então ela vai Ter que dançar E se ela dançar No meio da rua Todo mundo donando Ela Compre o desafio Então eu não acho Oi, buraco Mas na frente Né, gente Gente, desculpa Porque a câmera A gente tá gravando Com a pequena Porque ela dá Com o meio da rua Com a grande Né Gente Eu vou trazer Esse desafio amanhã Então se você já quer Desafio Deixa muito like Seja 6 likes Aqui pra mim Nesse vídeo Que eu estarei Trata amanhã Esse desafio Proporcionado Gente, depende Eu vou ter que aceitar Né, primeiro O desafio É claro Então se ela aceitar Ela ganha o desafio Eu já deixo muito like Nesse vídeo Deixa aí, gente Então bora Gente, lembrando A gente tá voltando Muito sol Caralho E tipo assim A gente Gente, a gente já tá voltando Então esse foi o vídeo Que a câmera vai chegar Mas tá muito quente A gente já tá chegando A câmera vai explode Então, gente Desculpa a iluminação Que a gente não tá Com a iluminária Amanhã Mas até amanhã Sol Amanhã Eu vou estar Tchau Beijo Tchau 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 Tchau